A maior dificuldade que eu sinto na minha profissão nem tem a ver com os pacientes, tem a ver com as pessoas que não são minhas pacientes e que não percebem para que é que serve um sexólogo. Portanto, não há dia, eu acho que isto também é muito responsabilidade das redes sociais, que eu não receba fotografias que eu preferia nunca ver na minha vida. Ok, muita pila te é mostrada sem querer. Sem querer, ainda por cima agora as imagens vêm com uma coisinha preta, tu tens que ir carregando e depois de repente põe problemas com aquilo nos olhos. E é... ai, se me estão a ouvir os senhores que não são, são mesmo muito feias, normalmente não são assim aprazíveis à vista, não. Além de me cegarem a mim, cegam também a equipa de informática responsável pelas redes, que é só um homem. Eu queria relembrar que o João é um rapaz, portanto, ele dispensa completamente, porque é heterossexual, não é a cena dele de todo. Portanto, é uma cegueira que dão à equipa ali. Às vezes, pronto, vista, o que eu, nas consultas, tenho que ser sincera, uma única vez aconteceu, eu ser invadida, vá, digamos assim, no meu espaço pessoal, por alguém que eu gostava muito de contar quem foi, mas não posso, porque é uma figura pública. Ah, uma figura pública! Uma tida besta. Ah, agora vai. Que invadiu o meu espaço pessoal de lá para cá. E eu, quando o vi vir, achei que aquilo não, 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 não podia ser, não estava a acontecer. Não sei bem, não chegou a acontecer, porque eu enfiei, literalmente, ele levantou-se e eu enfiei o pé no meio das pernas dele para o travar. Então, eu fiquei um assédio, foi isso? Um assédio, literal. Nos tempos em que eu trabalhava na clínica do Dr. Fernando Povos, eu no meu consultório, no da terapia sexual e de casal, não tenho, mas nas primeiras consultas, o consultório tem uma mesinha entre nós dois, que é a consulta de anamnese, de conhecimento, não é bem terapia ainda. E esta foi a minha primeira consulta e havia um espaço relativamente curto, portanto, no momento em que ele veio, a minha reação imediata foi pôr o pé, assim querendo, não foi bonito. E eu disse, ah, o homem enlouqueceu. É, porque eu gostava tanto de saber quem é, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Não, é considerado. Não é porque eu estou a filia. Aqui é considerado, eu acho que, no caso dele especificamente, é um homem que nunca ouviu um não, ou nunca teve uma mulher que não lhe reagisse com uma exorbitência de paixão. Por ele ser um homem interessante e bonito. Eu não acho interessante nem bonito, só o acho palerma. Mas pronto, e se foi à minha consulta, alguma coisinha não estava a correr bem, portanto, não é... Chegou a dizer o que é que era ele? Não, acho que tanto ficou por aqui a consulta, entretanto, eu convidei-o a sair, ele não achou boa ideia na altura sair, continuou numa insistência, resolveu fazer queixinhas ao patrão. É um patrão esse que queria arrancar os olhos dele quando você percebeu que, e eu sou a filhada da Fernanda Povas de casamento e não gostou daquilo que estava a acontecer, portanto, realmente não voltou às consultas nem à clínica nunca mais. Quem terá sido? À manhã teria sete dias, já está na capa. Não creio. O que é um facto é que, ainda hoje, uma mulher a falar de sexo provoca excitação nos homens. Mas eu aceito isso, o provocar... Eu recebo muitas mensagens, algumas até com os conteúdos um bocado distorcidos. Rapaz, ainda tantas não deveriam ter sido enviadas. Mas não pode ser que sejam desagradáveis porque não são, não são invasivas, não é uma coisa ordinária, rasca. Não é. Eu consigo aceitar isso e consigo perceber isso e até me sinto, de alguma forma, um pouco vaidosa. Porque eu ouço, às vezes, os meus pacientes. Eu já tive pacientes que, na primeira consulta, queriam ir embora, nem sequer iniciar. Porque estavam à espera de uma mulher mais velha, mais feia, mais desinteressante. E, de repente, está aqui uma tesuda... Exato, tesuda. Eu, ultimamente, ouço muito essa palavra. A uso-se muito aqui. Aqui em Lisboa. Tesuda. Como vocês dizem lá em cima no porto? Pois, não dizemos. É tesuda. Quem me chama, muitas vezes, tesuda é o Pedro Cuspim. Eu nunca tinha ouvido. O Pedro Cuspim sabe. Mas tenho ouvido, bastantes vezes, agora, a palavra tesuda, agora que a referiste. E não são mensagens desagradáveis, não são. Mas são um bocadinho invasivas, no contexto de... A terapia sexual não vai até aí. A sexualidade clínica não vai até aí. Pode haver uns coachings? Pode, mas não é o meu caso. Pode ir por aí, né? Sim, sim. Que envolvem toque e... Isso. A Tracy Cox era uma famosa terapeuta sexual, que era uma coach real. Ela utilizava o seu próprio corpo durante... Como é que ela se chama? Tracy Cox. Tracy Cox. É o nome artístico? Não, é o mesmo nome dela. É um ganda nome. É um ganda nome. Tracy Cox. É Tracy Cox. Ah, Cox com X, não é Cox? Esta Joana é Zazu. É, muito ninja, Joana. Estás só a ganhar pontos. Mas isto lá está. Isto é uma fronteira muito tenue. Muito tenue. Porque até que ponto... E ela é tesuda, como vocês usam. Super tesuda. Muito tenue. É só chegar ao pé dela, já está a trabalhar. É verdade. Já está a trabalhar. Olha o Corpitos. Ah, até que ponto é que isto não é prostituição? Não é. Porque está nos estatutos alguma ajuda. Ah, é? É uma espécie de fisioterapia. Que envolve o quê? Masturbação? Envolve. Toque. Toque retal? Sim. Aqui em Portugal... Na próstata? Sim, aqui em Portugal é muito mal visto. Eu não sou fisioterapeuta, mas nem sequer temos fisioterapeutas de vaginais, nem penianos. Mas existe. É uma profissão. Infelizmente nós não temos, nem temos cabeça para aceitar semelhante coisa. Como é que o ia convencer? Como é que um homem convence a mulher? Olha, eu tenho que ir ali à doutora Cox. Eu tenho que ir lá e ir três vezes por semana. Normalmente as esposas vão junto. Pode também ser interessante. Imagina, numa coisa mais desagradável, não tão agradável com o trabalho da Tracy Cox, eu já tive pacientes meus operados à próstata que apresentam uma disfunção erétil forte e precisam de apanhar ou levar uma injeição cada vez que têm em relações sexuais. Eu tive que ensinar as esposas como dar essa injeição. E me ensinava só na própria? Dá-se na própria. Na própria. É. Em que sítio já agora? É mesmo na veia que está em cima do pênis. Todos os homens têm essa reação. Mas há muitas veias no pênis? Não, não, não. Existe uma grandona. Há uma grandona? É, na base do pênis tem uma grandona. Eu vou olhar para ela neste momento. Os homens dizem que não dói, que é só uma pressão que se sente, mas convém que seja a esposa a prender. E se tira, peço imensa desculpa, mas tira o mojo. Não, o mojo já lá não está. Isso também é verdade. Não há nada para tirar. E depois na reação não há mojo que falhe. A sério? 36 horas. Acho que você está a ver meter o mojo. Sim, mas como é que tu recupera, como é que tu saís do mojo? Tu nunca sais do mojo completamente. O mojo fica assim a meio gás. Está a ser meio a meio gás. É chamada meio gás. E depois mojo outra vez. E quanto tempo é que dura esse meio gás? 36 horas. 36 horas em meio gás. Ah, 36 horas. Mas basta dar uma encostão em alguma coisa, ele pensa... Será assim tu que tens as cintas no sítio? Quem tirou a próstata não tem. Pois é. Porque não funciona da mesma forma. Precisa de um certo... Quem diz as que é no sítio? Cintas. São duas cintas que seguram a próstata, duas cintas que puxam o pênis quando ele aflui de sangue e levantam. Quando se retira a próstata, essas cintas vão à vida. É isso? Essas cintas vão à vida, se for uma radical. Se tiras a próstata, todas as cintas não têm onde se agarrar. Ok. Uma normalmente tem mais força que a outra. É por isso que eu estou à minha cinta do lado esquerdo. É mais curta. É mais forte que... E nisto estou a revelar... Para onde é que aponta? Para onde é que aponta. Porque não é para norte, é para nordeste. Toda a gente aponta para algum lado. Todo homem aponta para algum lado. Há algumas que são muito direitinhas, não é? As que são direitinhas são assustadoras, porque aquilo não é normal. A perfeição não é normal. A perfeição não é normal. Não. Há essa harmonia. Nem no rosto nós temos essa harmonia. Todo o corpo é desfazenado. A menos que seja uma pila modelo. Há as pilas modelo. Olha, as pilas modelo são, por exemplo, as pilas, os vibradores, não é? Porque normalmente são direitinhas. O meu Boris, que aparece diversas vezes no meu canal de YouTube Sem Tabus, o Boris... Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Boris. O Boris participa em alguns vídeos. Ele é bastante... Já tem o Estatuto de Estrela. Já tem o Estatuto de Estrela. É uma vedeta. Ele é muito retinho, mas se nós o abanarmos ele toma as suas proporções. Está bem, mas depois volta à sua... Volta, mas ele é muito violado. Ele é muito violentado. Não, o Boris não aparece aí. Aparece aí no Como Fazer um Bom Brocho. Ora bem, espera aí. Agora é que vamos lá. Eu nem queria ir já para este assunto. Mas vamos lá ver. Temos aqui a doutora Susana. Temos. Bem bonitona, com 10 quilos a menos. Mas este vídeo já tem uns tempinhos. Já. E temos uma doutora, com 122 mil visualizações, a explicar como fazer um bom brocho. Isso. E a cantar com o Boris. E a cantar. Aquilo é o Boris. Aquilo é o Boris. Isto é um vídeo que tem quantos minutos? Oito, penso eu, por aí. Consegues? Não, tem 15 minutos. Este vídeo é muito grande. Normalmente tem 8 a 10. Normalmente não há brochos que duram tanto tempo. Não, não, não. Se duram tanto tempo é que não são bem feitos. Verdade ou mentira? Verdade. Um bom brocho dura quanto tempo? Ah, 4 minutos. No máximo. Se for de categoria. Se for daqueles. Tu ensinas aqui a fazer um brocho de categoria? Ensino um brocho de responsa. Ser de responsa. Realidade. Responsabilidade. Em 2 minutos, consegues explicar, em traços gerais, o que é um brocho de responsa? Um brocho de responsa é aquele que segue os freios. Os pontos mais sensíveis dos homens são os freios, são visíveis quando tu olhas para o pênis, tanto na glândula, como nos testículos, como no períneo. Todos eles devem seguir os bons freios. O bóris deve ser abocanhado com o juízo, cuidado com os dentes, cuidado com as unhas, que também usem. E é essencial para um bom brocho de responsa, a utilização da mão também, porque a garganta funda outro vídeo, e é necessário um impacto diferente entre a boca e a mão para que haja um prazer justificável. Doutora, peço desculpa, mas não sei se está também, portanto, nos pontos que são, diria, fundamentais para um brocho de qualidade, é a lubrificação. Claro. Um brocho sem lubrificação não é um brocho que deve ser. Preferencialmente, eu acho que no fim deste vídeo eu apresento algumas opções de lubrificação. cuspe, não é uma boa hipótese. Porquê? Porque acaba por secar, acaba por ser manhoso e acaba por secar. Se eventualmente for um lubrificante à base de água, preferencialmente com sabor, a mulher vai gostar mais daquilo que está a fazer. Mas, doutora, eu peço desculpa, mas eu tenho que interferir. Tu não estás lá, tu não estás a sentir o sabor. Doutora, peço imensa desculpa. Eu intervenho, intervenho. Mas, se me permite, dentro, digamos, da temática do brocho, há todo um componente artístico. Isso. Que entra também no jogo. Também explico. E há, de facto, mulheres, porque temos que ser frontais, que dominam, para além dessa questão dos freios, o olhar e, atenção, toda a lubrificação, como é que ela é feita? Uma boa cuspidela e depois fazer, há mulheres que conseguem fazer aquelas brincadeiras a ponte, não é? A ponte de salivar e depois vão lá buscar e isso, na minha opinião, e quem sou eu? Apenas um mero homem. Um mero homem. Um mero observador. Um mero observador. Uma mulher que consiga dominar toda essa componente artística e até sonora, porque depois estamos a ver, ouvimos um... Se ouvir um rrrr, já não vai correr bem. Isso não. Pois, lá está. Daí nem toda a mulher tem competência para cuspidela. Isso é verdade. Isso é verdade. Portanto, é melhor evitar o rrrr. Se não dominam... Mas a mulher deve ensaiar nos bóris da vida? Deve. Deve. Sem dúvida alguma. Especialmente se tiver muito reflexo de vómito, se tiver nojo, deve ensaiar nos bóris da vida. Preferencialmente estes, que são mais reais. Que são mais reais. Curiosidades que vai ter a genitália. Senão... Agora, vamos ser honestos. Claro que a doutora sequer não é a doutora... A doutora Suzana não é a melhor pessoa para fazer isto. Até porque... O broche. Não, não, não. Não, não. Nada disso. Nem ponho isso em causa. Ó doutora, ai de mim, porém causa a qualidade do seu broche. O que eu queria dizer é exatamente o contrário. Vamos falar então do Mineto. O Cunildinhos. Tanto, os pedidos que eu tenho... Os primos fizeram uma avaliação à garganta funda e foi o que eles mais reclamaram. Como é lógico. Como é que eu, Suzana, os abandonei nesta... Justamente. Nominete da vida, não é? Porque também é um sofrimento. É que não estás a abandoná-las a elas. Ao teu próprio género. É verdade. Mas eu quando criei este canal, eu lancei-o a dia 8 de março, havia muito na minha mente aquela coisa de que era um canal único e exclusivamente dirigido às mulheres e ao comportamento das mulheres. Sim. Aconteceu o fenómeno que eu devia ter previsto. Eu devia ter sido um pouquinho mais esperta. E não pervi. É que 63% dos seguidores são homens. Naturalmente. Assim sendo, eles têm pedido muito. Foram eles... Estes vídeos, normalmente, tanto o brosco como o garganta funda, foram pedidos essencialmente pelos maridos, pelos namorados. Ensine lá, minha mulher, como é que se faz isto, como deve ser. O sexo anual é muito pedido. Também vamos falar sobre isto. O beijo grego também é muito pedido. Mas já lá estão todos estes vídeos. Então, vamos antecipar aqui um conteúdo que vai acontecer seguramente no teu canal. Também vou pedir que seja sucinta. Um bom mineto, como é que será? Com pouca baba. Ao contrário do Mombroche. Um mineto babado não é um bom mineto? Não, porque dois pavimentos lubrificados têm menos impacto. E, normalmente, os homens não têm muita inconsideração. E se vão atrás daquilo que vêem nos vídeos pouco educativos. E, efetivamente, não é. Um bom mineto deve começar, efetivamente, com uma boa lubrificação por parte da mulher. Isso é reativo, porque todo o pavimento pélvico vai necessitar de alguma estimulação. E precisa de ser escuro de vidro. E o homem pôr lá um pequeno da sua saliva não ajuda? Não precisa. Se precisar é mau sinal. Se precisar é mau sinal. Não precisa, porque se for salivar por cima da lubrificação, e essas coisas, começa a ser lubrificação a mais. E lubrificação a mais começa a perder o impacto. E a sensibilidade. E a sensibilidade. Um bom mineto deve envolver sempre os dedos. A sério? A sério. Porque enfiar e tirar línguas de orifícios úmidos, só realmente nos filmes lúdicos, não é... Quem diz dedos diz nariz. Quem diz dedos diz nariz também não é grande desligada de ideia. Deve ser essencialmente utilizada a zona anterior. O clitóris, o capuz do clitóris, a zona envolvente ao lado do clitóris. Essa é por excelência a zona. Aí sim a língua é amiga. Enfiar em orifícios que não têm profundidade, não chegam aos laterais. Portanto, se conseguirmos utilizar os dedos como um bom apoio moral, é bom. E, doutora, já agora, tal como no broche, vamos chamá-lo assim, que é o termo correto, quer dizer, o termo técnico será o falácio, a monotonia... É uma chatice. É uma chatice. Portanto, convém variar no próprio... Convém variar. Se bem que a mulher, a partir de determinada altura, precisa de algo ritmado, exatamente como o homem. É quando elas dizem não pares, não pares, não pares. Ou começam a jogadinha o cabelinho, essas coisas todas. Ou apertar as perninhas. Eu reparei que um dos primos reclamou que alguém apertava aí os ouvidinhos. Sim, às vezes tem que haver ali um... Isso é bom. Quando elas estão a ter essas sensações. Se vocês ouvirem só... Há... 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 Há. Já agora, antes de irmos às próximas perguntas, eu estou a adorar esta conversa, devo dizer. Joana, estás à vontade também para intervir quando quiseres. Por favor, é bom também ter uma opinião feminina. Sim, sim, sim. Mas, já agora, pergunta técnica e corrija-me se estou enganado. Uma boa forma de avaliar se o orgasmo feminino é real é se conseguirmos ter um olho nos dedinhos da mulher, porque nós, os homens, o que é que fazemos? Lembrem-se, homens. Todos nós, não são só os homens. Mas as mulheres não fazem para fora? Eu tenho a ideia que as mulheres... Fazem umas para fora outras para dentro, mas o dedinho mexe. O dedinho mexe. O dedinho mexe e o queixinho levanta. É impossível tu manteres a estabilidade do sistema nervoso periférico. A verticalidade. Perdes a verticalidade. Perdes a verticalidade, literalmente. É impossível manter-te vertical. Automaticamente o peito vai abrir, porque tu precisas de uma maior expansão pulmonar. A cabeça vai se elevar para preparar o corpo para o impacto que é, porque o sangue aflui toda a zona pélvica, cria-se uma placa orgástica, que bate palmas no final. As senhoras sabem do que eu estou a falar. Essas palminhas podem ser sentidas os homens mais sensíveis, se pararem... Ah, são as contrações. São as contrações e as doutrinas. Se forem mais sensíveis, se tomarem atenção... Então eu não sei o que isso é. Se tomarem atenção, há umas palminhas. É o aplauso, é a ovação. É a ovação. É a vagina a dizer. Sim, senhor. Bem feito. Bem feito. Basicamente. É isto, no fundo. São palmas. É isto. Está lá no fundo, mas está cá. Mas os dedos... Eu não sei. Marco, estás aí comigo. Marco, tu enquanto homem, que também tem orgasmos, presumo, ainda és jovem, então, tu não fazes isto. É para dentro, não é? Sim. É para dentro. Espera aí, deixa eu pensar. O homem é para dentro. Pensa lá. Sim. É, é. Mas, assim, eu estava aqui a comentar com a Joana que esta é uma ideia que eu tenho, que os homens também têm essas contrações, não é? Têm, mas não da mesma forma. Ok. E eu estava... Têm essas contrações para poderem ejacular. Para sair o... Certo, mas mesmo depois da ejaculação existe ainda alguma contração, não é? Eventualmente, para expelir... Com a tua idade. A partir dos 50 já é diferente. Faltam 4 anos. Mas aquilo que eu estava aqui a especular é se o orgasmo masculino e feminino não será mais parecido com aquilo que as pessoas possam pensar, não? É mesmo muito, muito diferente? É mesmo muito, muito diferente. Vocês são mesmo competentes a nível orgânico. Nós só temos um. Vocês, além de só terem um, é uma questão de segundos. Pois. Não há palmas para a diga. É, tipo... Vá, vamos embora. Basicamente. Mas há alguma forma de prolongar... Ah, técnica de Simmons. Ui, então vamos lá. Existem algumas técnicas. Técnicas da toalha, as técnicas de Simmons. Existe uma forma de prolongar esse orgasmo, de treinar o pompoorismo masculino. Aperta e larga. São exercícios de Kegel. Sim. Para que o pênis tenha uma maior capacidade de segurar o sangue. Então, há homens que conseguem com muita técnica, com muito treino, ter, imagina, 5 ejaculações em 10 minutos. É lá! São orgasmos mais fraquinhos. Mas mais prolongados. Mas mais prolongados. Aliás, é o mesmo orgasmo, na realidade, só que é interrompido diversas vezes até um finalizar. Isso até é bom para trabalhar a bexiga, não é? É, sim, senhor. Para depois o trato urinário... Se os senhores fizerem isso, quando vão fazer xixi mesmo? Não vai haver incontinência. Solta, aperta, solta. É como as senhoras, aperta, solta. Nas senhoras o pompoorismo está muito em voga. Sim. Não é? Que a Teda Marcene fez com que ele ficasse muito em voga. Ninguém sabia o que era e ela é fisioterapeuta, é brasileira. E explica muito bem estas coisas. Se tivessem ido à Tailândia, sabiam o que era o pompoorismo. Isso. Pronto. As tailandesas sabem bem. Já sabem muito. Eu tenho alguns amigos que já se perderam aí na Tailândia. Depois descobriram que se calhar não eram bem tailandesas. Isso. Eram mais tailandeses. Eram plantas carnívoras. Eram plantas carnívoras.